União Flasco União Flasco União Flasco Tô passando o asco Se tá espiando eu taco ele o bop o ap Se não tiver inspirando veja se o corpo tá quente Imagina que profili é um sapo pro presidente União Flasco É a novidade Esse sentenciou-se a menor postagem Minha mal, tô no mel, dá um like, cê foda meu irmão Não, mas, mano, eu tô real Uma track inteira, cê é o valor do meu bolso Sou o melhor do shit trap, nunca vai ter discussão Cês mano, pensei dinheiro, pensou na minha direção Onião flash, esse é o meu momento Fiscando o meu cu, a pica faz o movimento Cê pode ter maravilhoso, mesmo que eu sou, cê é um sem graça Eu sou o Eibon, Dê Jorge, bato o punho, entrando a praça Onião flash Tchau